Para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que abusam da sua autoridade, sejam profundamente também investigados, sofram impeachment e depois sejam também condenados pelos crimes que estão cometendo. Deputado Sargento Gonçalves, deputado Zé Medeiros estão aqui, nós três, que agora ao final, em conjunto aqui às dez para seis, com os representantes, com os advogados, portanto, daqueles que estão presos em virtude do dia 8 e 9, alguns que estão soltos, mas também é importante lembrar que continuam com restrições de direitos, com tornozeleiras eletrônicas e outras medidas abusivas e cautelares que nada tem de respaldo legal. Eu falo aqui para fazer menção a mais de uma hora e vinte em que ouvimos dezenas de parlamentares, deputados e senadores, se insurgindo aqui contra essas medidas abusivas e autoritárias que rasgam a nossa Constituição e a favor do direito dos advogados que aqui estão de terem as suas prerrogativas respeitadas. Eu quero aproveitar a fala do deputado Zé Medeiros porque ele falou algo muito correto. O ministro Alexandre de Moraes não respeita os direitos humanos, portanto, não trata aqueles que estão presos, legal ou ilegalmente, a nossa opinião é que é ilegal a prisão de cada um daqueles que lá estão, pois não há provas nem individualização de condutas relativas a cada um daqueles que ainda perecem na cadeia. O ministro Alexandre de Moraes os trata como indigentes, subhumanos, animais, como lembrou aqui o deputado Zé Medeiros. Isso é inaceitável. São menos do que assaltantes para o ministro Alexandre de Moraes. São menos do que estupradores para o ministro Alexandre de Moraes no que diz respeito às suas prerrogativas. E também são menos do que criminosos comuns o seu direito a ter assistência médica, pois muitos têm comorbidades. Alguns tiveram, inclusive, pedidos para que juntas médicas os avaliassem e até mesmo esse pedido básico foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. É gravíssimo que nós vivemos nesse país. E eu tenho repetido para deputados e para senadores de esquerda que deveriam também estar conosco na defesa das prerrogativas e dos direitos humanos, que tanto eles dizem que defendem, mas, neste caso, por não serem eleitores do Lula, por não terem uma predileção política ideológica à esquerda, não contam com a solidariedade de quem está do outro lado do corredor ideológico. Notem bem, senhoras e senhores, notem bem todos os jornalistas aqui presentes a esta coletiva, meus colegas parlamentares e, em especial, os advogados aqui presentes. Sim, nós já vivemos um momento de ruptura institucional e de estado de exceção. Lamentavelmente, há aqueles que estão insistindo nisso. Em vez de arrefecerem os ânimos e buscarem a pacificação, nós vimos o que aconteceu em países vizinhos, a exemplo da nossa vizinha Venezuela. Nós não queremos isso no nosso Brasil. E, se a escolha é por não pacificar, nós também saberemos ir até as últimas consequências, para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que abusam da sua autoridade, sejam profundamente também investigados, sofram impeachment e, depois, sejam também condenados pelos crimes que estão cometendo contra cidadãos brasileiros e contra a nossa democracia. É preciso dar um basta, colocar um ponto final, pacificar este país. Clamamos por isso. Mas, se aqueles que mais têm condição de fazê-lo, que deveriam, pela magnanimidade de suas posições, ceder, não querem fazê-lo, nós também aqui, apoiados pelo povo brasileiro, que saberá voltar às ruas e demonstrar a sua insatisfação, de forma pacífica, como tantas vezes fez no passado, nós saberemos dizer, ditadura no Brasil, nunca mais não aceitaremos viver sob o julgo de déspotas autoritárias. Muito obrigado. Pessoal, aqui os deputados, eles estão mostrando para que eles são deputados. Então, o primeiro passo é exatamente isso aqui. A Suprema Corte vai fazer o que eles querem fazer, é o trabalho deles, eles acreditam que assim é, e o trabalho, os únicos que podem parar a Suprema Corte são os próprios deputados, são os próprios senadores. E o que está acontecendo com o Brasil agora, o povo está se revoltando, o povo revoltado, ele por condições financeiras, por questão de tudo que está sendo ruim no Brasil, o povo vai às ruas. E o povo em uma rua, de maneira ordeira, de maneira democrática, não querendo o militar, como algumas pessoas fizeram, mas querendo justiça, querendo que o Brasil melhore, é o que vai dar resultado. Agora, o Marcel Van Raten, ele tem um pedido de uma CPI que vai investigar os abusos de autoridades. Então, por exemplo, nós precisamos que os deputados façam o que eles estão fazendo. Eles estão sendo proativos. Esse deputado sendo proativo, trabalhando para o povo, é o que vai dar resultado para a gente. mas a gente precisa de um conjunto de coisas. Precisamos da oposição, que está muito boa. Temos hoje uma oposição. Eu vejo pessoas falando aí, ah, esse negócio de oposição, desculpa, mas se você não está vendo oposição, você está sendo enganado. É um tolo, enganado. Temos oposição. A oposição está funcionando. só que nós temos uma briga, uma guerra, que a gente perde algumas batalhas. Mas todas as leis que o Lula tentou passar não conseguiu, porque temos uma oposição. Porque temos uma oposição. Não conseguiu passar nada que ele quer até agora. Então, somente as pessoas que são muito inocentes, elas não estão vendo oposição. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para que a gente vire esse jogo no Brasil entender que somos uma oposição. Entender que, como eu falei lá atrás, seríamos uma oposição e acertei. Estamos sendo, sim, uma oposição. Me diga qual foi a lei que Lula conseguiu passar desde quando ele assumiu o poder. Nenhuma. O presidente Bolsonaro, com toda oposição que tinha, com cinco meses, seis meses, governo, já tinha passado leis. O Lula não consegue passar uma. Então, estamos tendo oposição. Esse é o primeiro ponto. A jogada da esquerda é fazer com que você caia na narrativa dos infiltrados para que nós não tenhamos... Ah, não existe oposição. A gente não é oposição. Olha só, eles estão comprando todo mundo. Eles vão comprar todo mundo. Meu amigo, eles compraram e mesmo assim os deputados votaram contra o Lula. mesmo o Lula os colocando em posições estratégicas, eles votaram contra o Lula. O Lula foi derrotado em todas. Agora é o momento da gente apoiar os nossos deputados. Entender que sim, temos uma oposição. Mesmo no Senado que nós temos uma oposição menor, nós precisamos de quê? de quatro senadores para que realmente tenhamos a verdadeira maioria. Verdadeira maioria. Precisamos de quatro mais. E aí a gente vai acabar tendo realmente a maioria no Senado também. Então, o que está acontecendo é isso. Primeiro, apoiamos os nossos deputados. Estamos vendo a oposição. Agora nós precisamos o quê? O plano de ação. Precisamos criar uma CPI para investigar os abusos da autoridade. Precisamos. E agora aquela pessoa diz, mas Fábio, o STF está dizendo que se não passarem a lei no Congresso, eles vão passar na canetada. Tem até data marcada já. Isso pode ser até bom. Isso pode até ser um tiro no pé. Isso pode ser o estopim. Isso pode ser a situação que venha fazer com que o Senado e a Câmara dos Deputados despertem. Isso pode ser. Pode ser o momento que as coisas realmente chegam ao ponto e vão ter que fazer alguma coisa. Talvez esse seja o ponto. Eu estava vendo aqui mais algumas coisas mostrando para vocês. Fala, meus queridos. É muito bom tê-los aqui no nosso canal do Facebook. Nosso Facebook já já chega a 300 mil. Compartilhem com seus amigos. Vamos chegar aos 300 mil. E não sei se você sabe disso, mas nós temos um canal de live. É o canal Vida Gringa USA. É o meu canal que fazemos live todos os dias às quatro horas da tarde. Esse canal aqui, o Vida Gringa Vida Gringa, somente Vida Gringa, a gente bota vídeos. No Vida Gringa USA fazemos lives. Você pode estar inscrito nos dois, tá bom? Não esqueça de ajudar com o seu, todo o seu apoio, com a sua compartilhação, compartilhe com seus amigos. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às quatro horas da tarde. E no Vida Gringa, aqui nesse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.